Música 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 Estamos prontos ai Frajola Parece que sim Tamo junto de novo galera Tamo junto de novo Tamo junto de novo É nóis camada canal clandestino Tchê Nui mais uma vez com vocês Diretamente da terra da rainha Tchê Zonas Velhas Tchê Zonas Velhas Mais uma novela Pra macho Saindo aqui da cidade de Pão E vamos ali na Não dá nem 10 km O lugar onde eu vou carregar né Vamos carregar um Tijolinho ali Tem uma área industrial Pra Exmal Nunca fui nesse lugar aqui Eu vou carregar agora E nunca fui nem lá no lugar onde eu tenho que descarregar né Então Tudo novo Tudo 100% novo Lugar novo Emprega nova Carregamento novo Vídeo novo Aqui é o Canal Glândia e Jeno Tchê no 60 mil Inscritos 60 mil Amigos ai dentro violentamente Fora Ai Cada dia passa Cada dia cresce Cada dia cresce Cada dia Sempre crescendo mais Vamos ver esse lugar aqui Como é que é o O sistema lá Hoje nós vamos ficar fora Porque daqui é lá Acho que ali perto do País de Gales Para aquelas bandas ali Porque ele falou assim, amanhã Quando você descarregar, você já vai ali para Para a Carde Carrega lá amanhã de manhã Para voltar para a Carde Caralho Cai tudo Vamos devagar aí Cadê meu café daqui Dizendo o rapaz que lá é de boa Vamos lá ver lá, né, como é que é Se é de boa mesmo Se é um carregamento tranquilo Se é um descarregamento tranquilo Aqui tudo é uma novidade, né Tudo é uma surpresa Acho que nós estamos perto aqui E perto do mar também Estou vendo um monte de barca ali do lado Vou dar uma milha só O problema é que ele não colocou Não sei se é a mesma empresa que a gente carrega sempre os tijolos ali, né A Forterra Deve ser, né Geralmente as entregas de tijolos é para uma lojinha de material de construção Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Restrição Bom, adiante, restrição A esquerda Bom, já errei por tal Nem aqui não Bom, já errei por tal Bom, vamos lá Bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá O papai explicou aqui, ó A direita aqui Se chama Brax Ah, caralho Ah, caralho Vai ser colado, colado Vamos ver se é essa daqui Eu tô vendo o tijolos lá Eu tô vendo o tijolo lá no fundo, lá Mas Dava a sensação que fosse por aqui, né Mas não é Ah, caralho Ah, caralho Ah, aqui ó Vamos lá Pática Vamos lá, caralho Ah, caralho Você já vê aqui. Bom, vamos lá. Explicou mais ou menos aqui o sistema. Procurar o número ABEI número 1. Aqui é tudo na contramão. Tem que ficar na contramão com eles aqui. Acho que tem que parar aqui, porque está escrito na placa ali. Então, vamos esperar. E eu vi esses tijolos ali daquela empresa ali do lado. Que era onde eu estava. Acha que o ingresso era por ali, mas não era. Vamos esperar o rapazinho chamar nós. Essa câmera está legal aí. Deve estar. Desceu o rapaz aí. Deixa eu levar para ele lá. E aí E aí E aí E aí E aí Day one, vou fazer uma manobrita aqui, vou colocar em cima da faixa do jeito que ele Ok Pronto, eu cheguei um minuto antes desse caminhão verde chego aí ó. Ele ia carregar antes de mim. Vamos esperar o carregamento, ela falou que eu não posso amarrar, tem que sair lá para fora para ele se controlar para depois amarrar. Bom, eu tinha puxado um pouquinho mais para frente aqui para ele acabar de carregar. Agora vamos sair aí. Não sei que lado eu posso passar aqui agora. Vamos lá. Aí você põe ele na frente né? Espera a outra linha ali. Pelo menos ele me viu né? Se não o cara sai no pau aí dessa, desse negócio aí com a empilhadeira carregada de tijolo e pronto. Vamos lá. 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 Vou parar aqui atrás desse daí ó, pra gente amarrar a carga. Amarradinho já, carregado e amarrado né, agora a gente pode ir, tocar o barco, são uns 85 milhas, daqui até lá no cliente né, um lago aqui do lado, legal, esse eu acho que tá aprendendo a andar de skate agora, tá todo durão. Desculpe, tem que ir aqui, vim por aqui, virar aqui. Olha que legal aí essa parte aí. O tanto que esse caminhão passa, fez o quadrado certinho nas plantas né, nas árvores. Essa daqui é a 35. Vou passar ali acho que perto de Dorchester, acho que perto daquela cidade lá de Glastonburg. Se eu vi bem ali no mapa né, vou passar perto ali também, pra chegar lá na destinação que é Exmouth. E tem um pedação que é de estrada assim ó, estreita. Já tinha passado aqui uma vez já. Não é estranha. A natureza aqui toma conta né. Fica só aquele trinheirozinho de asfalto no meio das plantas. Será que ele não vem aqui ele? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, se tiver que fazer 80 milhas de estrada assim é fudido, hein? Perder muito tempo. O importante é que dê pra chegar lá no horário, às vezes, eles fecharem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá devagarzinho, porque eu não tô confiando muito nos pallets que eles colocaram lá. Escuta, tô pegando bem de boa, bem de leve. Mesmo que gaste um pouquinho mais, a importância é chegar lá. Vamos 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 lá. Acho que o rapaz lá em cima tem uma criação de gado boa Lá em cima ela tá cheia de vaca lá Essa parte de baixo aqui acho que falta rodovia aqui né Não tem rodovia Tem descendo e subindo mas tipo assim cortando um lado pro outro né Tipo leste e oeste né São polras Legal as paisagens e tudo mais Não se diz né, perde muito tempo Outro E aí Ainda tem um trator ali ainda Lá do lado de lá galera Aquele azul lá no fundo Lá é o mar Olha que legal Dá pra ver a costa de cá também Tudo que é azul lá no fundão Lá é o mar A gente tá bem Bem embaixo Olha que legal Vai pegar aqui de novo Ó a piseira É a paisagem aqui de cima É muito bonita A pessoa tiver uma casa Que tiver aquela visão ali É show de bola É a visão todinha da costa Ó a piseira Aí já daqui dá pra ver Tava né Agora ia andar mais Tá ficando só mais apertada Essa estrada aqui Olha aí que bonito Tá ficando bem estreita agora Mas bem estreita É a piseira Entrei nessa tradezinha aqui, nem li o nome dela Tava ali atrás, mas não prestei atenção não Olha o telhado das casas aí à direita À esquerda aqui também É, levando a galera pra dar aquela passeada No interiorzão da Inglaterra Olha ali que legal Igrejinha aqui, top O voo vai peidar pra Subina Hum Hum Tá subindo a 10 milhas por hora 16 km no horário Na nota aqui não falo o peso que tá, mas Pra tá sofrendo de estado Ah não, tem aqui 23 toneladas de carga 23,589 Ixi, vai parar hein Ó É os 500 cavalos, tá só pra ele É, a gente subiu a serra, agora a gente desce a serra Ainda bem que o freio motor é top E é uma serrinha mesmo Não, não é? Não, não é? É, não é? Não é? Não é? Não é? 39 milhas ainda Vamos ver a próxima cidade Como vai ser Acho que aquela que passou era Exeter Não, Exeter está pra frente ainda Exeter 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 É, a Exeter tá a 32 km aí, tá longe pra caralho Só que a minha não é Exeter, é Exmouth Deve ser por ali, né Hoje é mais paisagem pra vocês aí Galera que curte as paisagens, tem que trocar a bateria da câmera aí porque já tá... Tá marcando ali que tá descarregando Trocar a bateria, a gente cerrou o vídeo aqui e depois a gente faz a continuação até chegar lá no cliente O sinal fica comprido demais Ainda tem 40 milhas ainda, tem muito chão ainda Então vamos lá, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com a galera de vocês e até amanhã com a continuação, se eu lembrar Beijo na bunda, até a próxima aí Fui cambada Fui cambada Fica, bora Vamos pra lá para cá, vai FUMO! FUMO!